Olá, bom dia. São três e meia da manhã, desculpa, são três e meia da manhã e nós estamos gravando mais um vídeo em sequência ao anterior, mostrando a genialidade de Alexander Duggin ao imaginar um mundo multipolar, separando assim os Estados Unidos e a Inglaterra do resto da Europa, que se chama a oposição Eurasia e Atlanticismo. Será o título desse nosso vídeo. Aqui nós temos, olha aqui ó, Eurasia e Atlanticismo. Aqui está o Duggin e aqui está o escudo dele em que ele coloca um centro que seria a confluência de vários países que deixariam de obedecer aos Estados Unidos e Inglaterra, ou seja, a unipolaridade ou o poder central se desfaria em vários poderes descentralizados. Essa é a ideia dele, que se chama Eurasianismo contra o Atlantismo. Então, descoberto que ele tinha feito isso, que era justamente a incompatibilidade de manter o mundo debaixo dos Estados Unidos, sob o governo dos Estados Unidos. Aqui nós temos as Américas e o governo central do mundo estaria aqui nos Estados Unidos, Estados Unidos e unido a Inglaterra lá na Europa. Então, a tese central de Alexander Duggin seria isolar esse continente inicialmente da Eurasia, que é esse bloco aqui onde está a Rússia. Então, tudo se vazia nisso. Então, aquele mapa seria fazer com que esses países fossem polos independentes dos Estados Unidos e assim tivessem realmente autonomia, porque o mundo era unipolar. Era, já não é mais. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, acabei de postar no meu Facebook um pequeno vídeo de três minutos, onde um professor de geopolítica diz que a provocação dos Estados Unidos à Rússia durou oito anos para envolvê-la numa guerra. E ela tentou se esquivar de todas as maneiras. Então, por quê? Porque os Estados Unidos descobriu que a união atlanticista que era ela, Estados Unidos e Inglaterra, estava sendo visada pelo irasianismo de Alexander Duggin, que queria descentralizar, ou seja, criar vetores, forças que se desprenderiam do centro unipolar americano e constituiriam potências autônomas. Então, o professor, a TVT, o nome do vídeo, ele diz, os Estados Unidos provocaram a Rússia tentando fazê-la entrar em guerra durante oito anos. de 2008 até 2016. E os Estados Unidos não entraram em guerra. Então, tentaram ficar neutros, tentaram não aceitar a provocação. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos ver como foi feita essa provocação. Então, aqui está Alexander Duggin, já mostrei a vocês, e a ideia central. E aí ele propõe essa descentralização é proposta através de um esquema que nós vamos dar para vocês agora. Agora já demos no vídeo anterior e vamos repetir. Antes disso, vamos fazer o nosso agradecimento aos alunos que se filiaram ao Colégio dos Magos Caldeus, já são 11. Ontem eu dei aula para o o menino de Camassari. Esqueci agora o meu novo aluno na primeira aula. Já é um novo aluno do Colégio dos Magos Caldeus, o décimo primeiro. Já tem 11, portanto. Agradecer as contribuições que têm chegado regularmente, embora modestas, mas estão chegando. E, principalmente, perceber que nós estamos crescendo. O canal está devagarzinho, devagarzinho, se tornando conhecido, ou pelo menos, os inimigos, na verdade, não estão conseguindo boicotar o nosso trabalho, apesar de todo o esforço. porque, pelo conteúdo do nosso canal, já devia ter mais de mil inscritos. Há canais aí que falam de besteira e não têm explicações lógicas para o que está acontecendo e que têm 800 mil inscritos. Bom, de qualquer maneira, fico ainda mais grato aos meus oito magos ou caribus que me sustentam, me dando um salário digno. Então, o que é que acontece? Vamos ao vídeo. Então, a ideia central do Alexander Dug, que é iniciado na magia tibetano-caucasiana. Ele funde as duas correntes. A que são os sumérios. Então, os sumérios têm uma sabedoria que vai terminar no Tibete e se chama Tantra tibetano. É puramente devocional. É uma coisa linda. Pelo amor, pela santidade, pela devoção, você chega a amar um santo. Isso é no Tibete. Então, não é um santo católico, não. E esse amor é o santo do Tantra tibetano. É puro amor mesmo. Você pode ser Buda, pode ser Maomé, pode ser qualquer pessoa. Esse Tantra tibetano é levado para o Cáucaso e funde-se com o Tantra caucasiano, que é físico, sexual. E essas duas correntes criam alguma coisa que é a magia, a forma de magia que Alexander Duggin representa por aquele escudo. Então, a tese desse vídeo nos é oferecida por um professor de geopolítica que diz que os Estados Unidos, sob o governo de lá do Bush Jr. e de Obama, George Bush Jr. e Obama, provocaram a Rússia. E essa provocação vai dar origem a alguma coisa que se chamará Primavera Árabe. Então, vocês veem, a ideia central do Alexander Duggin era descentralizar. Por isso, aquelas setas, né, que na fotografia dele aparece um mapa, de novo, vou mostrar com as setas, ó. O centro aqui era os Estados Unidos, ele pretende criar outros polos, saindo assim do controle americano. Sabendo disso, os Estados Unidos tentam provocar a Rússia a entrar num confronto direto com a OTAN, que são 30 países unidos. Gente, vocês imaginam, 30 países contra um, durante oito anos. Na verdade, não é de 2008 a 2016, é de... até 2014, que é quando acontece o golpe de Estado na Ucrânia, em Kiev. Então, são 2014 menos 6, da... é... 2008. Não, 2006, é isso? Ah. Bom, de qualquer maneira, em 2014, Putin não aguentou mais. Então, antes disso, Putin foi eleito presidente da Rússia em 2004, depois foi eleito de novo em 2008. E esse tempo todo, a Rússia sofreu provocações diretas. Lembramos a vocês que Alexander Duggin supõe, para descentralizar, para fazer aqui, ali, o eurasianismo, ele supõe como modelo a távola redonda, o rei Arthur. E o que é que é a távola redonda? A távola redonda é uma reunião de Estados, que seria, na lenda de Arthur, reis e príncipes. Aqui ele atualiza, colocando essa ideia como hoje, em 2011. Ele expõe essa ideia, infelizmente, ao expor, ele atrai a ira dos Estados Unidos e da Inglaterra, portanto, do atlanticismo. Então, a ideia entre os itens que ele alista como sendo indispensáveis, seria, inicialmente, deixar a América Central controlada pelos Estados Unidos. Mas, fazer com que os países da Eurásia ficassem, cada um deles, independente da influência americana, imediatamente. E, para isso, a maior arma dele, aqui nós temos ele de novo, com o mesmo sinal, o mesmo símbolo. Esse é o símbolo do tantra caucasiano-tibetano, e ele está aqui. É necessário, no item 9 aqui, dentro da lista das prioridades dele, o item 9 diz... A ideia de uma aliança russo-islâmica, muçulmana, delineada pelo eixo Moscou-Teerã, ou seja, Irã. Então, é aí que os Estados Unidos vão atacar. Se a maior força para descentralizar o poder americano, a OTAN, seria um eixo, uma ligação profunda entre os muçulmanos e os russos, Então, ele vai fazer o que se chama Primavera Árabe. Com o nome de Primavera Árabe, que é um nome falso, Sergei Lavrov disse claramente, os Estados Unidos não têm o menor interesse em fazer o que eles estão dizendo. Com o nome de Primavera Árabe, eles dizem que vão democratizar os países árabes. Porque os Estados Unidos têm, no dizer do Bush Jr., a obrigação de formar da Terra inteira uma democracia única. Por isso ele é o centro, porque ele é a maior democracia do planeta. Isso é de causar risos, viu? Dizer que os Estados Unidos é a maior democracia do planeta, se não fosse trágico, seria cômico. Mas, ele vai atacar aí. Então, veja, toda a força da Rússia, segundo Alexander Dugin, estaria numa coalizão, numa união profunda, entre os muçulmanos e os russos, os árabes e a Rússia. E os árabes se concentravam sob o Irã. O Irã, a capital Teherã, seria, na época, seria, o acordo seria feito entre o governo Rússia e o governo de Teherã, para, a partir daí, a influência do Irã, que era imensa, sobre todos os países árabes, islâmicos, seria o primeiro golpe no Atlanticismo. Então, esse golpe vai ser impedido através de provocações, ou seja, tentando atrair a Rússia para uma guerra. E como é que eles fazem isso? Eles fazem isso, primeiro de que tudo, jogando o Irã contra o Iraque. Depois, invadindo o Iraque. Aqui está a invasão americana no Iraque. Então, olha só, minha gente. O Iraque é vizinho do Irã. O Irã, nós vamos mostrar aqui a vocês no mapa. O Irã e o Iraque são vizinhos. Os muçulmanos juram, em cima do Alcorão, que eu esqueci de trazer ali, juram que jamais um muçulmano agredirá outro muçulmano. Então, nesse mapa aqui, nós temos aqui, ó, a palavra Iraque. Iraque, tá vendo? E aqui nós temos Pérsia, que na verdade é o atual Irã. Então, o Irã, a Pérsia, é atacado pelo Iraque. Aqui, ó. O Iraque. Portanto, dois países muçulmanos colidem. Os Estados Unidos armam o Iraque e o Iraque derruba o chá da Pérsia. Reza Parlevi. Estabelecendo assim, em princípio, um governo dos Ayatollahs. Esse é o primeiro golpe, porque ao fazer isso, ele quebra uma lei fundamental do islamismo. Eles juram, em cima do Alcorão, que jamais um país islâmico atacará outro país islâmico. E fazendo isto, estrategicamente, eles vão fazer com que os países muçulmanos, dois países muçulmanos, que vão ficar aqui, ó, perto da Arábia. Essa bota, essa península em forma de bota, de um pé inchado, ó. Isso aqui é a Arábia. Apertinho da Arábia aqui, tanto está a Pérsia, o Irã, quanto o Iraque. Eles vão criar uma situação na qual o Iraque, primeiro, vai atacar o Irã. Então, vão armar o Iraque, vão dar bombas ao Iraque. O Iraque vai depor o Reza Parlevi, que é o príncipe herdeiro de uma dinastia antiga, e vai colocar no poder o Zayatollah, sob a desculpa de que deve-se estabelecer uma teocracia. Reza Parlevi era ocidentalista, atlanticista. Então, eles tiram, aparentemente, seguindo aquilo que Dubin queria. Mas só aparentemente. Porque, na verdade, ao fazer com que o Irã atacasse o Iraque, nós temos aqui, nós temos aqui, olha, a bota da Arábia está aqui, e a Pérsia antiga, que é o Irã, está aqui. Os dois são vizinhos. Vamos mostrar isso aqui maior, maior ainda. Então, nós temos aqui, ó, grande, ó, bem grande aqui, ó, está vendo, ó. Irã. Irã. Em cima da bota, olha, aqui é a Arábia. Essa bota aqui é a Península Arábica. Então, a Península Arábica, que hoje se chama Arábia Saudita, então é vizinha ao Iraque e ao Irã. Pois bem, eles conseguem colocar esses dois países um contra o outro. O Iraque ataca o Irã, armado pelos Estados Unidos. E depõe o cheque, o rei Reza Parlevi, e coloca no lugar os ayatollahs. Aparentemente, eles estavam ajudando o Dubin. Ou seja, estavam fazendo com que os muçulmanos se unissem através da ideologia teocrática para poder ficarem juntos. Já que Saddam Hussein, que era o presidente do Iraque, era muçulmano, então ele depõe Reza Parlevi e coloca um governo muçulmano, que são os ayatollahs. Pura mentira. Primeiro de tudo, o que eles querem é destruir a unidade muçulmana. Ao fazer essa guerra, Irã-Iraque, o Irã destrói um juramento, desculpa, o Iraque destrói um juramento que era feito pelos muçulmanos em cima do Alcorão, tem ali nas minhas costas, mas eu não trouxe, onde o muçulmano jura, a cada vez que ele se converte, que ele se torna adulto, ele jura em cima do Alcorão que jamais ele atacará outro muçulmano. Pois bem, o Iraque vai ser armado pelos Estados Unidos, que vão convencer o idiota do presidente do Iraque a atacar o Irã. É a primeira facada, é o primeiro golpe. Então, aqui está. No ano de 2003, os Estados Unidos realizaram a ocupação do território iraquiano e o Afeganistão, sob a alegação de que o presidente Saddam Hussein mantinha um arsenal de armas químicas que ameaçavam a paz mundial. Gente, essas armas químicas, depois da destruição do Iraque, nunca foram encontradas. Era pura provocação. Então, voltamos a dizer. O nome da operação é Primavera Árabe. Começa jogando o Iraque contra o Irã. Aparentemente, até aí, pelo contrário, une mais ainda os dois países, já que o Iraque sendo muçulmano e o rei Reza Parlevi sendo atlanticista, então vão ficar dois países muçulmanos, governados pela Sharira, que é a lei do Alcorão. Mas acontece que isso é falso, porque logo depois que o Iraque ataca o Irã, eles vão atacar o Iraque. Está aqui, invasão americana do Iraque, com todas as letras. Ano 2003. Então, é a partir daí. 2003 mais 8, 2011. Durante oito anos, eles vão provocar uma guerra com a Rússia. E ao fazer isso, já que fazia parte o nono artigo da Constituição de Alexander Dugin, que Putin segue, seria fazer uma união entre os muçulmanos e a Rússia. Ora, atacando, quando em guerra, dois países muçulmanos, a Rússia teria que se envolver. Mas Putin, Vladimir Putin, se segura. Alexander Dugin diz, não entre nessa. É uma armadilha. E, em 2003, o Iraque vai ser atacado. Então, o Iraque ataca o Irã, e depois, o Iraque vai ser atacado pelos Estados Unidos. Vai ser totalmente destruído. Aqui está a manchete da época, 2003, a invasão do Iraque. Então, começou a guerra, né, a guerra que hoje se chama Russa-Ucraniana. Começa aí. Para destruir a possibilidade de uma aliança entre os Estados Unidos e os muçulmanos, eles fazem uma guerra entre muçulmanos. E essa guerra, lógico, ele supõe que a Rússia vai interferir porque ela é amiga dos árabes. E ela, então, vai ficar ou do lado do Iraque ou do lado do Irã. Mas Putin não cai na armadilha. Ele não faz nada. Ele deixa Saddam Hussein, então, que é o presidente do Iraque, depois de cometer a besteira de atacar o Irã ou de quebrar a lei muçulmana, ele, agora sim, é atacado pelos Estados Unidos. Olha só, os soldados são, usam lenço no rosto para não serem reconhecidos e aqui está a invasão do Iraque. destruído o Irã porque, na verdade, os ayatollahs não sabem governar. O Shahin Shah da Pérsia Reza Parleve pertence à dinastia de governo de reis antiquíssima. ao colocar o Irã nas mãos dos ayatollahs, ele atola o Irã. O Irã fica sem saber como governar, como ser governado. E aí, eles terminam depois fazendo outra intervenção. Está aqui, intervenção militar na Líbia em 2011. Então, em 2003, no Iraque. E em 2011, está aqui mais embaixo, na Líbia. Onde é que fica a Líbia? A Líbia fica na África. Vou mostrar para vocês aqui no mapa. Todos esses são países muçulmanos. Então, o que é que ele está fazendo? O que é que é que os Estados Unidos estão fazendo? Ele está seguindo um plano de tal maneira que vai destruir a unidade dos países muçulmanos. Então, aqui nós temos a pontinha da bota da Ábia, aqui nós temos a antiga Pérsia, governada pelo Shah, Shahin Shah, Reza Parlevi, que já passou a ser dominado pelo Sayatolat. Dominado, coisa nenhuma. Tudo fazia parte de um plano. E, e aí, aqui, ó, os Estados Unidos, na verdade, os ayatolahs não sabem governar, eles governam, passam a governar o Irã e passam a governar o Afeganistão. ou seja, esses dois países muçulmanos passam a ser governados. Ou seja, Alexander Dugin tinha projetado que a Rússia faria uma amizade, uma união com esses países muçulmanos para descentralizar, para tirá-los da influência atlanticista. E aí, os Estados Unidos, tomando conhecimento disso, o Dugin foi idiota em 2001, ele deixou isso, ele deu o plano dele a público, ele tornou público o plano dele, e aí, os Estados Unidos agora vão entrar em cena, criando a Primavera Árabe. Um nome fictício para fazer o quê? Para provocar a Rússia a entrar numa guerra com a OTAN. Ora, 30 países contra 1. Aqui eu vou mostrar a vocês a Líbia. Aqui está a África, o continente africano. E aqui está a Líbia. A Líbia era o país mais próspero da África. 2 mil quilos de ouro constituíam a essência do tesouro de Muammar Gaddafi. Então, eles invadem o Iraque, depois de colocar o Iraque contra o Irã, depois eles invadem a Líbia. E matam Saddam Hussein e matam Muammar Gaddafi. Tudo isto para que a Rússia entrasse numa guerra contra os Estados Unidos e a OTAN. Uma provocação. É o que diz o professor, agora não lembro do nome, mas a televisão, a rede de TV onde o professor de geopolítica faz essa exposição, se chama TVT. Rede TVT, onde ele explica que assim que os Estados Unidos, o atlanticismo, descobriu que o nono ponto da estratégia de Duggin, de descentralizar, de libertar os países, do domínio americano, era unir-se aos muçulmanos e constituir o primeiro bloco era Rússia Islâmica. Então, eles vão fazer o que? Eles vão matar Saddam Hussein depois que Saddam Hussein deixa o Irã desgovernado, vão invadir o Afeganistão, que está do lado do Irã, e vão finalmente invadir a Líbia em 2011. Aqui, eles achavam que, sem dúvida nenhuma, a Rússia entraria na guerra. Mas, a Rússia não entra. Além disso, ainda tem mais. Eles não ficaram aí. Não vão ficar aí na Líbia. Eles ainda vão invadir outro país, que é a Síria. Então, o terceiro país que eles vão invadir é a Síria. Então, aqui nós temos mais um mapa, onde se mostra detalhadamente a posição da Líbia. Líbia em relação à Europa, que vai dar na Eurásia aqui em cima, e a Líbia era o país mais próximo. Gente, esses 2 mil quilos de ouro nunca foram encontrados. Depois que os generais americanos invadiram a Líbia e mataram Muammar Gaddafi, eles sabiam que o tesouro de Muammar Gaddafi tinha 2 mil quilos de ouro, duas toneladas de ouro, imagina você, e esse ouro sumiu. Foi mandada uma mulher, que era uma interventora da ONU, para descobrir o que tinha sido feito desse ouro, e ela disse que simplesmente nenhum general da OTAN sabia desse ouro, nenhum deles viu. Ora, 2 mil quilos de ouro, nenhum general do Pentágono viu, não estava lá, diziam que estava, então, Gaddafi estava mentindo, mas, agora, eles vão ao terceiro país, aí a Rússia entra, aí não tem como não entrar, eles vão fazer a intervenção na Síria, é portanto, a terceira operação, a Síria, quando, em guerra, desde que os ventos da primavera árabe sopraram em seu território, a Síria, com o risco de se transformar em um novo Iraque, sofre a invasão armada dos Estados Unidos, da OTAN, e fica, agora, miséria. A notícia de que foram utilizadas armas químicas, a mesma ideia do Iraque, por parte do exército sírio, em agosto de 2013, em Guta, faz com que a capital damasco seja bombardeada pela OTAN, sob o governo Barack Obama, aí, a Rússia entra no conflito, pronto. Então, em 2013, eles já destruíram o Afeganistão e o Irã, que não sabem se governar, aí os Estados Unidos, né, vai ajudar, vai ajudar esses dois pobres países, coitadinhos, que não sabem se governar, então, ele vai, vão ficar, vão ser marionetes dele, os ayatollahs, vão ser apenas bonecos nas mãos deles, ou seja, o plano de Doug, começa a ser desmontado, porque o principal pilar, era a união russo-muçulmana, russa-islâmica, e aí, mas aqui, Bachar Al-Assad, que eu vou mostrar aqui a fotografia dele, pede ajuda aos russos, ao governo da Rússia, aqui está ele, presidente da Síria, Al-Assad, o pai dele era arqui-inimigo de Israel, foi totalmente contra a invasão da Palestina pelos sionistas, judeus-sionistas, e ele, então, pede ajuda oficialmente, através de um documento, ele pede ajuda à Rússia, pronto, a Rússia agora não pode se negar, ela entra no conflito em 2011, é isso, deixa eu ver de novo, vamos lá atrás, vamos lá atrás, vamos lá atrás, 2013, em agosto de 2013, pronto, está aí, feito, o que, a OTAN queria, a Rússia caiu na armadilha, mas ela não podia se negar, ela não podia se negar, ela não podia ficar alheia à destruição da Síria, porque do mesmo jeito que eles destruíram o Iraque, olha aqui, mostra, uma casinha e duas mulheres na Síria, depois de um primeiro bombardeio da OTAN, então a OTAN bombardeia a Síria, começa a bombardear a Síria, com a desculpa de que lá tinha terroristas, então, que o governo de Al-Assad abrigava, né, uma força paramilitar, que é chamada de Estado Islâmico, que na verdade foi criado pelos Estados Unidos, assim como o nosso conhecidíssimo chefe da destruição, que comandou a destruição das Torres Gêmeas, segundo a versão americana, né, que seria o Al-Qaeda, o grupo Al-Qaeda, então, tudo uma encenação, para quê? Para atrair a Rússia para um confronto militar com a OTAN, a OTAN é a união de 30 países, fortemente armados, principalmente os sete, chamados G7, os grandes, os sete grandes, os sete ricos, que obedecem supostamente ao clã do Rothschild. Então, vocês vejam, essa é a provocação inicial. A Rússia vai ter que entrar na guerra. Essa guerra vai durar 14 anos, mas finalmente a Síria vai ser libertada. Cidade por cidade a Rússia vai reconquistando tudo aquilo que o Estado Islâmico conquistou. E aí os Estados Unidos terminam desmoralizados. mas eles já destruíram a Líbia, matando Muammar Gaddafi, já destruíram o Iraque, matando Saddam Hussein, já transformaram o Irã e o Afeganistão em bonecos que não sabem se governar porque não tem capacidade para administração, é que nem o Brasil, os presidentes do Brasil não sabem, lembro a vocês que lá pelo ano 2000 mais ou menos, no Brasil o atual presidente que é o FHC fez uma aliança vendendo dando praticamente de graça algumas estatais aos Estados Unidos e aí o real e o dólar passaram a ter o mesmo valor. Em três anos o dólar já estava disparado na frente foi só para pegar as estatais. então Fernando Henrique Cardoso presidente do Brasil conseguiu fazer a denúncia de Ciro Gomes porque ele disse que achou que era verdade entrou no planejamento ele disse os louros o mérito da questão todo passa para Fernando Henrique Cardoso mas o povo não sabe que foi uma equipe e eu estava lá Ciro Gomes faz essa declaração e a gente tinha a intenção sincera Ciro Gomes não é mentiroso ele pode ser estourado ele pode ser grosso mas ele é mentiroso nós ficamos felizes porque em troca das estatais do Brasil que demos aos Estados Unidos ele estabeleceu a paridade um dólar e um real isso iria durar três anos foi só para ter as maiores estatais brasileiras então veja a tática deles foi essa acabou acabou minha gente acabou o presidente o primeiro ministro chinês o presidente como vocês queiram Xi Jinping já declarou abertamente que o mundo deixou de ser unipolar o mundo agora é multipolar o presidente Al-Assad cujo país foi atacado e reduzido a escombros aqui nós temos uma casa que era uma casa e aqui agora está escombros e as duas moradoras estão aí no meio da rua mas eles não conseguem matar Al-Assad a Rússia não deixa ela entra no conflito é o jeito e aí Barack Obama consegue aquilo que ele queria atrai a Rússia para uma luta aliás não só Barack Obama Bush já tinha também tido pequenos conflitos finalmente os Estados Unidos o atlanticismo consegue o que quer ou seja o que Alexander Duggan queria que era apenas tornar esses países aqui a Eurásia viu esses países aqui tudo independente dos Estados Unidos o continente eurasiano aqui estão a Pérsia a China o Irã está aqui ó o Irã está aqui o Iraque deve estar vizinho o Afeganistão está aqui do lado do lado do Irã aqui está Afeganistão ó tem Irã Afeganistão e a Turquia e o Iraque o Iraque o Iraque o Iraque Iraque está aqui bem pequenininho Bagdá então está destruída a cláusula nona do projeto de Duggan que era uma aliança russo-islâmica pronto agora é impossível haver essa aliança porque os países líderes começam a ser destruídos e os Estados Unidos através da operação chamada Primavera Árabe ele vai fazer com que os muçulmanos sejam considerados terrerrerot tracinho istas então um povo inteiro uma civilização inteira é demonizada e a Rússia então não pode mais contar porque a economia a cultura e a civilização muçulmana é destruída fica somente a Síria e o Irã que depois a Rússia vai reconstruir e hoje é um país poderoso está do lado dos Estados Unidos a Síria hoje é um país poderoso está do lado da Rússia desculpa o Irã é um país poderoso está do lado da Rússia o a Síria é um país poderoso está do lado da Rússia a Rússia reconstruiu mas começou o conflito aí quer dizer a OTAN provocou 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 para destruir a união aparentemente fortalecendo mas o que ela queria era que a Rússia entrasse num confronto direto com a OTAN porque ela pensava um país sozinho contra 30 ele vai perder e nós vamos conquistar o continente orasiano pronto como o Zinsk prevê como ele supõe tudo isso aqui será nosso eles estavam a caminho disso quando a Rússia decide invadir a como é que se chama o país ah meu Deus do céu está aqui a a guerra Rússia Ucraniana então começa lá atrás em 2013 a Rússia entra para defender a Síria pronto caiu na armadilha armadilha não porque a Rússia se preparou e agora nós já acabou o mundo unipolar diz Xi Jinping agora os países são independentes as sanções que os Estados Unidos aplicou a Rússia não estão sendo obedecidas o dólar está se desvalorizando os 500 trilhões de dólares que o Roteiro administrava já se desvalorizaram já estão em 300 trilhões já perderam o valor 200 trilhões de dólares foram para o espaço a bolha vai estourar o dólar vai ficar reduzido a zero essa é a ideia que Duggan queria e que já está praticamente acontecendo então nós daremos esse vídeo o nome de primavera árabe e aí vocês vão entender que é a provocação dos Estados Unidos do atlanticismo para destruir a cláusula nona do estatuto de alianças feito por Alexander Duggan para constituir a távola redonda a ideia dele é baseada na ideia do rei Arthur da távola redonda países que são independentes assim como cada príncipe é sentado numa mesa redonda redonda exatamente porque não tem cabeceira não tem ninguém que seja o centro embora Arthur tenha um certo status mas todos eles são iguais são reis a ideia de Duggan é isso é criar um mundo onde cada país seja respeitado onde cada país ao ter um problema reúnam-se de verdade não na ONU que é controlada pelos judeucionistas e aí minha gente é esse o primeiro golpe a primavera árabe e esse golpe vai fazer com que a Rússia se envolva em 2013 num confronto com a OTAN e esse confronto não é direto mas termina fazendo com que a Rússia invada a Ucrânia pronto só que eles se deram mal deram um tiro no pé porque durante esse período toda a Rússia se preparou se aliou a China e os dois vão já estão governando o mundo então o presidente americano Joe Biden está desmoralizado o G7 já já pediu arrego então nós vamos ter no dia 30 desse mês ó nós estamos eu estou gravando no dia 6 de julho segunda-feira de madrugada são quatro e meia então é estão desmoralizados porque dos 30 países da OTAN somente sete estão fazendo sanções a Rússia e a China os outros não podem fazer não podem porque dependem porque a China é o país que tem maior expansão comercial do mundo e a Rússia é o maior arsenal militar do mundo eles não contavam com isso deram um tiro no pé hoje os Estados Unidos já não mandam no mundo nós estamos o Brasil está para receber está negociando com o Vladimir Putin 20 navios carregados de diesel para portarem no Rio de Janeiro e no Porto de Santos em São Paulo para acabar com o problema dos caminhoneiros no Brasil está para chegar a qualquer momento o Bolsonaro já fechou o negócio com o Vladimir Putin então assim eles pensando queriam atrair a Rússia para uma armadilha desmantelar o projeto eurasiano de Alexander Dug eles terminam fazendo uma guerra e essa guerra pode se tornar uma guerra atômica uma guerra mundial mas não devia ter falado essa palavra mas acontece que se deram mal porque os Estados Unidos e os países dele agora o governo da Indonésia no dia 30 desse mês de julho vai conversar com Vladimir Putin para cessar fogo temos uma esperança no horizonte então a Indonésia que pertence à União Asiática decidiu ser a intermediária da paz fazendo um acordo a primeira coisa que ela vai no dia 30 de julho ela irá até a Rússia o presidente da Indonésia Vadu o nome dele vai até Moscou para pedir a Putin um cessar fogo um acordo não é que a guerra pare e depois no dia 14 15 de novembro vão se reunir o G7 na Indonésia que faz parte da União Asiática para ver se põe fim a guerra então se não puseram fim nós teremos a terceira guerra mundial obrigado por terem visto o vídeo se não deram o seu a Ravdi como diz meu amigo inimigo Renato Santos então deem agora aí está os antecedentes da guerra russo-ucraniana a provocação deu certo a Rússia terminou tendo de lutar tendo de jogar seu exército contra a OTAN só que na Síria e conseguiu vencer devolveu a Síria ao presidente Bashar al-Assad e agora não satisfeitos com isso os Estados Unidos fizeram com que um fantoche lá um palhaço se insubordinasse e desse um golpe de Estado e aí a Rússia teve que entrar na Ucrânia ela foi obrigada olha oito anos ela levou esperando tentando não entrar em confronto tá essa é a verdade então quem é o vilão deixou a cargo de vocês a decisão até o próximo vídeo e aí eu vou deixar o próximo vídeo